E fala galera do YouTube aqui no meu canal, eu sou o JL e tá começando mais um vídeo de PES 2020 Mobile E no vídeo de hoje galera, vamos dar uma olhada em como seria se pudéssemos ter vários Legends novos no game Como seriam esses Legends, quais seriam os overais deles e se seria top ou não Como por exemplo, se tivéssemos o KK Legend no PES 2020 Mobile, não só no 2020 Mobile, mas nas próximas versões e atualizações Seria top ou não? Você gostaria de ter algum desses Legends? Não esqueça de comentar hein Então já chega deixando o like, se inscreve no canal se você não for inscrito ainda Não esquece de me seguir também lá no Instagram, eu sempre posto coisa nova lá, arroba JL Sports Me segue também na página do Face, o link tá aí na descrição Sem mais enrolações agora, vamos ver quem seriam esses Legends e como seria top ter eles no PES 2020 Mobile E bom galera, como todos vocês sabem no PES a gente tem vários Legends né Mas muitos deles não são disponíveis no game né Muitos Legends aí do mundo real, da história do futebol não são disponíveis no game Porque eles são de outra plataforma, na verdade de outro game né São disponíveis no FIFA, é mano, o EA tem direitos de muitos Legends E esses aqui que eu vou falar pra vocês não são diferentes, são realmente do FIFA tá São Legends que poderiam estar no PES e abrilhantar mais ainda o game Seria top? Eu quero que você comente aí embaixo se seria top esses caras aqui no PES 2020 Mobile E também nas próximas versões do game cara Muitos Legends que gostaríamos de ver Então pra começar aqui, temos ele, o último brasileiro a ganhar melhor do mundo Tô falando de Kaká, um cara que foi ídolo no São Paulo, no Milan, na seleção Um cara que tem história, um cara, o Kaká é gente boa demais né Quem não conhece o Kaká né velho E Kaká galera, seria aí, digamos assim, um Legend que poderia brilhantar e agregar pra caramba né Seria um meio de campo perfeito aí, eu acho Kaká muito bom Aquela arrancada do Kaká, quem lembra mano? Kaká era muito rápido cara E bom mesmo, e também finalizava muito bem O Kaká galera, viria aí com o overall do 91, mas qual seria o overall justo pro Kaká né Esse overall aí seria o overall máximo dele, segundo ao FIFA Mas pra gente aqui, né, pra nós, a evolução do Kaká era incrível E ele poderia vir aí muito bem com o overall 94, 95 de Buenas Essa é a minha opinião, o que você acha? Comente aí embaixo Seria top ou não ter o Kaká no game? O próximo agora é incontestável Atualmente treinador do Real Madrid Eu tô falando de ninguém nada mais, nada menos que Zinedine e Zidane E o Zidane galera, seria uma aquisição também muito boa pro meio campo né Vindo com o overall 96, mas seria bom o overall 96 mesmo? Eu acho que o Zidane fica ao mesmo nível aí de Ronaldinho Gaúcho E poderia muito bem vir com 98 de overall Zidane seria muito top, seria uma aquisição incrível também no game Zidane seria muito top, seria uma boa aquisição no game também Seria bacana demais ter um legend como Zidane no time, não? Você acha o quê? Seria top ou não? A próxima fera é incontestável, né? Encerrou sua carreira no esporte clube Corinthians Paulista Ele foi melhor do mundo Maior artilheiro, depois foi desbancado pelo close nas copas Um jogador fenomenal Eu tô falando de quem? Ronaldo Nazário Isso mesmo, Ronaldo fenômeno Que cara, mano Se esse cara viesse no game Meu Deus cara, eu acho que todo mundo ia se matar pra pegar esse cara Ronaldo driblava, Ronaldo chutava bem Ronaldo cabeceava completo Um jogador completo Um centroavante incrível que todo mundo ia atrás, cara Eu mesmo, eu ia buscar esse Ronaldo Nem que é vaca tuça, mano Eu ia atrás desse Ronaldo É muito incrível o Ronaldo E pra gente, ele viria com o overall 96, né? Mas, o que seria, assim, digamos, digno pra o Ronaldo fenômeno? Na minha opinião, também 98, né? O Ronaldo tava no mesmo nível aí de Zidane E também Ronaldinho Gaúcho E pra mim, o Ronaldinho Gaúcho no PES tem 98 Então o Ronaldo também poderia ser 98 aí fácil E agora vamos falar do capitão, mano Vamos falar daquele cara que era o capitão Vocês sabem do que eu tô falando? Baita do zagueiro Cabeludo Cara de carrancudo Isso mesmo, Punhol Mano, Punhol era um dos melhores zagueiros da sua época E eu acho que foi um dos melhores do mundo, cara Punhol era incrível O cara era mito Apesar de não ser tão alto como os outros zagueiros Punhol era muito bom, cara Na defesa E eu acho que seria uma aquisição também muito boa Pra nós, né? Jogadores de PES Mobile Ter o Punhol Nossa, seria incrível Um baita do defensor Um cara que tinha um passe bom Um cara que tinha consciência defensiva incrível Mano, ninguém ia passar pelo Punhol Imagina uma zaga com Van Dijk e Punhol E o Punhol, galera, viria com o overall 93 Seria justo pro Punhol 93? Na minha opinião, como o Punhol era um baita do zagueiro Seria justo pra ele 96 Pois o Punhol realmente era absurdo, cara E eu acho que seria mais que justo pra ele Seria top ter esse Punhol no game ou não? Eu quero que você comente aí embaixo Pra mim, seria incrível Agora, galera, eu vou falar de um cara Que fez história também Ele é francês Será que vocês sabem de quem eu tô falando? É um cara que tinha um começo do nome Thierry Ah, mano Mais fácil do que isso, impossível Isso mesmo Tô falando do Henry Thierry 94 Seria justo pro Henry? Na minha opinião, seria justo pro Henry aí um 96 Ele seria um baita do segundo atacante Muito bom mesmo o Henry Agora a gente vai falar de um holandês, cara Não, não é o Cruyff O Cruyff já tem no jogo Tô falando de Van Basten Van Basten que seria também uma aquisição incrível no game Van Basten também viria 94 E pra mim o Van Basten foi um baita do jogador também Se você olhar a história do Van Basten, ele era incrível E pra mim, 94 seria pouco pro Van Basten Todos os Legends, na minha opinião, deveriam ter um up muito grande O Van Basten merecia ir no mínimo 96 Seria top também ter o Van Basten ou não no game? Comente Galera, todos vocês sabem que tem muitos goleiros no game Mas goleiro Legend a gente tem pouco Eu tô falando de Schmeichel, galera Isso mesmo O pai do Schmeichel filho, né, mano Que atualmente joga aí Ele também é goleiro e seria top Seria uma aquisição boa Seria uma aquisição bacana aqui no game Seria bacana demais Ele viria aí com 93 de overall E na minha opinião, sim Ele merecia um up também Como a gente sabe que o Oliver Kahn tem 93 Eu acho que 93 pra ele está justo Mas o que o Oliver Kahn deveria ter realmente era 95 E também ele deveria chegar a 95 Você acha que não? Deixa aí nos comentários também Outro Legend que seria incrível Seria o Fábio Cannavarro Outro zagueiro que não condiz com a sua altura Mas que era bacana demais Um zagueiro nunca mais ganhou o melhor do mundo, né? E o último foi quem? Cannavarro Meu parceiro melhor do mundo Cannavarro ganhou, mano E foi incrível Foi um zagueiro excelente E ele seria uma aquisição top também Consciência defensiva incrível Cabeceava bem apesar de ser baixinho Tinha um bom passe E Cannavarro seria impressionante Ele viria com overall 93 Mas será que 93 seria realmente necessário pra ele? Seria uma coisa, assim, digamos, justa? Na minha opinião, na minha humilde opinião 95 estava ótimo pra Cannavarro Ele seria incrível, né, mano? Apesar da sua estatura Era um zagueirão E agora o cara que perdeu o pênalti na Copa de 94 Você já deve estar sabendo quem é, né? Baggio Isso mesmo Um baita do meia E que seria excelente também Viria com overall 94 Mas na minha humilde opinião Baggio Também da época de Romário Assim como ele Deveria pegar 97 No mínimo de overall Seria incrível ter o Baggio aí No meio Nossa, mano Seria top demais ali Baggio Ronaldinho Tal Mano, que impressionante Seria esses legends no game E agora, galera Um legend português Não, não é o Figo O Figo já tem no jogo Eu tô falando de Eusébio Muita gente perguntando JL vai vir um Eusébio no game Bom, cara Isso aí é muito difícil decidir Como eu falei pra vocês no começo A EA é detentora Dos direitos desses caras E pra eles virem no pés É muito complicado Mas seria top ou não O Eusébio viria com 94 de overall Mas seria justo realmente Pro Eusébio E pra história dele E agora, galera Mais um goleiro Então, esse Eu não tenho nem o que falar Também eleito o melhor do mundo Como goleiro Que é uma coisa muito complicada E a Xim Foi um baita no jogador Ele merece sim Esse overall 95 Que tá aparecendo aqui E eu acho que Isso sim É justo De um Legend Esse seria um dos goleiros Mais apelões do jogo Com certeza Seria top Eu não tenho um goleirão desses No game Bom, galera E por último Mas não menos importante Pra fechar essa galeria De Legend Tops Que poderiam vir no game Eu tô falando dele Ou melhor O rei do futebol Edson Arantes Do nascimento Pelé Pelé que nesse momento Tem 79 anos E é um Nossa, mano Um ícone Na história do futebol Todos os jogadores mundiais Se inspiram no Pelé Pra serem melhores do mundo Pelé seria 99 Mas seria justo Pro Pelé realmente ser 99? O Maradona é 100 Pelé é melhor que Maradona Então na minha humilde opinião O Pelé deveria ser 101 de overall Isso sim é digno do Pelé Muito incrível o Pelé Seria uma aquisição impressionante Eu acho que todo mundo Iria atrás desse Legend Mano Mano, assim como o Ronaldo Pelé É incontestável Que todo mundo Quer ver o Pelé no game É incontestável Mano, ia ser uma apelação Impressionante, né? Seria incrível E bacana demais Bom, galera Esse foi o nosso vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem que eu traga Mais Legends Que poderiam vir no PES E a minha opinião sobre eles Deixa aí embaixo Nos comentários Se você gostou desse estilo de vídeo Eu vou ficando por aqui, galera Mas antes da gente encerrar O nosso vídeo Eu quero agradecer a galera Que doou na última live E ajudou demais Aquele salve Aquele forte abraço Para o Logan Gameplay Luke007 Teos Domingos Thomas Miller Para o Bruno Para o Wesley Oliveira JK Rodrigues Adailson Souza Brett Droid Para o Eric Nicolas Rodrigues João Carlos Amorim E para o Douglas Costa Muito obrigado, galera Um forte abraço E um grande salve Para todos vocês Então, esse foi o nosso vídeo Se você gostou Não esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal Se não for inscrito Tá aparecendo logo Aqui em cima da minha cabeça Do outro lado Vídeos anteriores Bombando no canal Faz maratona JL Tamo junto Eu vou ficando por aqui Até a próxima Valeu demais